Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Venho com mais uma aberturinha, né? Minha segunda abertura de caixa do ciclo 13 da Eudora, tá? Aí eu fiz esse pedido e mais alguns kits, peguei alguns kits. Caixinha já aberta. Antecipei alguns kits de Natal. Aqui tá a minha nota. Fiz em duas vezes. Aqui tá um boleto. Esse daqui, R$239,08. E aqui tá o outro boleto. R$239,08. Aqui tá o espelho do meu pedido. Espelho do pedido. Aqui veio caixa de presente. Uma, uma, duas, três. Vamos ver se tem mais alguma aqui dentro depois. Aí veio... Vamos, deixa eu ver aqui. Aqui veio um kit do Chique. 95 ml, tá? Essa daqui é a colônia. E... Com a loção. 200 ml é a loção. Vem a loção e o perfume. Tá pronto, entrega. Aí veio... Também... Veio dois aerosols. Um é pronto, entrega. E o outro é de cliente. Veio também o lançamento do Imense. 100 ml. É pronto, entrega. É pronto, entrega. Veio ele. E o hidratante, de 11 ml. Pronto, entrega. Veio também... O Lumis. 100 ml. E veio mais o hidratante, de 200 ml. Esse kit aqui tá vendido já. Na verdade, peguei pra pronto, entrega. Mas já vendi. Vendi antes de chegar. Aí é que veio... Um shampoo regeneração extrema. De 200 ml. E veio também... Deixa eu ver aqui. O shampoo... E veio o condicionador. De 200 ml também. Regeneração extrema. Aqueles ali, eu acho que tava na promoção. Então, comprava, se eu não me engano, 4 kits. Acima de 69,90. E você levava ele com um precinho de... Um precinho bem legal. Aí veio aqui, condicionador. Do Nutriouro, né? Que é aquele lançamento. 200 ml. E veio também o shampoo. De 250 ml. É de cliente. Aí veio aqui... Esse batom... Do rosa vintage, né? Que é o matte tint. É de cliente. A cliente pegou pelo preço normal. Ah, ele é assim. De cliente. Veio também... Veio também... Esse esmalte... É... Na cor... Chumbo metálico... De cliente também. Esse daqui. Ó. Ele é assim. De cliente. Aí é que veio... Um kit do... Do... Do Valvet... Valvet Prêmio... Para cabelos hidratados, macios... E perfumados. Shampoo. 250 ml. E o condicionador. De 200 ml. De cliente. Aí é que veio... É... Peguei... Deixa eu ver aqui. É... É... Veio duas loções hidratantes. Um é do... Do combo com perfume. Loção hidratante de 200 ml. Que veio junto com... Esse perfume do clube... Do clube 6. Pronto. Entrega. E o outro... Hidratante... Veio com... Esse sour gel aqui. Dois em um. Dois em um não. Quatro em um, pessoal. Cabelo, corpo, rosto e barba. Tá? E aqui... Vê mais um... Do clube... Seis. Que é... Uma miniatura. Eu acho que é... De 50 ml. O perfume. Deixa eu abrir aqui... Para mostrar para vocês. Porque de qualquer jeito... Eu vou ter que abrir para o cliente ver, né? Então... Só um momento aí... Que eu vou abrir aqui... Para a gente estar olhando junto. Olha... Ele veio já no estojo, né? Espera aí... Olha... Ele é desse... Desse jeito aqui... Difícil. Ai meu Deus... Virou aqui... Aí a tampa é assim... Aí veio... Deixa eu ver se dá para ver aqui... Veio uma colônia de 50 ml... Ele... E... Uma espuma de barbear... Aí... E... Uma espuma de barbear... Parecendo mais... Aquelas... Aquelas... Colônia de 25 ml... Da... Da... Da Natura... Olha... Ela é bem pequena... Achei bem pequena para 50 ml... Viu? Achei bem pequena mesmo... Ó... E aí... Aqui vem mais... Uma caixa... Cheio de brilho aqui... Brilhosa... E... Uma sacola... E mais uma sacola... Tá bom pessoal? Então é isso... Quem gostou se inscreve no meu canal... Tá? Deixa um like aí para mim... Deixa um joinha... Para... Para me ajudar na divulgação do meu canal... E um tchau, tchau... Fica todo mundo conosco...